Tenho certeza que você aí no seu restaurante quer vender mais sobremesa porque sabe que vendendo mais sobremesa você vai elevar o seu ticket médio só que tá perdido não vende sobremesa e não sabe o que fazer se esse é o seu problema você encontrou o vídeo certo vem comigo nessa aula que eu vou te explicar como você pode vender mais sobremesas aí no seu bar restaurante café padaria seja lá o que for bem comigo e aí tudo bem desculpa atrapalhar o seu vídeo aí vou falar rapidinho aqui se você precisa se profissionalizar nesse mercado de alimentos e bebidas acesse o primeiro link aqui na descrição e conheça a nossa plataforma de cursos online lá nós temos cursos rápidos fáceis serem feitos fáceis serem aplicados aí na sua empresa com resultado imediato vai lá acesse a nossa plataforma se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer em te responder beleza volta lá para o vídeo valeu sejam muito bem vindos a mais um vídeo da pics treinamentos e hoje eu vou responder a fatídica pergunta como vender mais sobremesas eu sempre falo que uma das maneiras de um restaurante vender mais é onde ele ganhar mais dinheiro elevando o ticket médio é claro é vendendo mais sobremesa mas existem aí algumas dicas algumas técnicas que vão facilitar bastante que vão ajudar você a conseguir vender mais esse prato que todo mundo ama mas que você não vende primeiro passo associa sobremesas com outros pratos e isso já vai ser linkado ao segundo passo segunda dica que é associar essas sobremesas em menus degustações fica muito mais fácil e o cliente gosta muito mais quando a sobremesa entra meio que num pacote vamos dizer assim é como se quando você fosse comprar suas próximas férias você ganhasse de brinde ali uma mala de viagem você ganhasse de brinde um passeio turístico e a sobremesa entra então nesse menu degustação ou associado a um determinado prato é como se fosse ali um brinde e é claro que você vai ter que fazer um preço promocional mas essa é uma das maneiras de você não manter sobremesa parada no seu estoque e a gente sabe eu já cansei de falar aqui que estoque parado é dinheiro parado e isso não é bom e não vender sobremesa é estoque parado é dinheiro que vai pelo ralo terceira dica já falei a primeira e a segunda meio juntas aí é que você deve criar opções apelativas acho que um grande exemplo procura aí na internet que você vai encontrar é aquela sobremesa chamada grangatou que é servido lá no paris 6 que é o grande chamariz do restaurante ou pelo menos foi um dos fatores pelos quais o paris 6 cresceu bastante ficou bastante conhecido a sua sobremesa que é meio monstruosa é aquela coisa que as pessoas olham e não tem como não gostar por mais que você seja aquele chato que só gosta de chato não né cada um tem o seu gosto aí né mas aquele cara que só gosta de chocolate meio amargo que só gosta de sobremesa com pouco açúcar é mesmo essas pessoas vão amar aquela sobremesa pelo menos vão com toda certeza salivar porque é uma opção apelativa procura aí na internet que você vai entender o que eu tô falando mas eu vou deixar uma foto passando aqui enquanto eu tô falando aqui grangatou é um exemplo aí de uma sobremesa apelativa é então cria e opções que sejam apelativas que o seu cliente vai gostar que você com certeza vai vender mais sobremesa e uma quarta dica né uma quarta dica que é premia os seus garçons premia os seus vendedores quando eles venderem as suas sobremesas então conversa com eles estipule aí uma premiação seja em dinheiro seja uma recompensa você vai estipular o que você achar melhor no seu negócio eu sempre aconselho que seja uma quantia em dinheiro um percentual né do valor de venda daquela sobremesa daquele prato então premia os seus garçons e eles vão ter aí um incentivo maior para vender para oferecer as suas sobremesas e eu tenho certeza que você aí vai vender mais sobremesa eu mesmo já fiz esse teste em vários clientes e funciona muito bem funciona muito legal você para aí de perder sobremesa para de ter prejuízo com esse prato que não deveria estar dando prejuízo né que deveria sim tá sendo bem vendido principalmente associado a outros pratos com opções apelativas e o seu garçom né ganhando com isso também né sendo incentivado a ir a vender mais a vender melhor é isso aí meus amigos espero que essas dicas têm ajudado você a vender mais sobremesa aí no seu restaurante se sim se elas ajudaram deixe o seu like aí embaixo se inscreva no nosso canal se a primeira vez que você tá vendo o nosso canal aqui tá vendo o nosso vídeo entra aí no nosso canal você vai ver o tanto de vídeo que tem aí é falando sobre gestão de bares e restaurantes se você trabalha nessa área encontrou o canal correto meu amigo se inscreve aí tasca esse dedo aí não escrevesse é eu deixo aqui para você o meu forte abraço e até a próxima e aí